Bem-vindos, amigos de Buongiorno São Paulo, a mais um episódio, hoje com a nossa série Talentos Inspiradores, com a colaboração com a Bucconi Universidade Italiana. Estamos aqui para introduzir mais um talento que pode inspirar vocês a fazer uma carreira e a estudar na Itália, possivelmente na Bucconi. Então estamos aqui com o Máximo Caporazzo, bem-vindo. Muito obrigado, Alessandro. Como vai? Tudo jóia? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer, prazer. Obrigado por participar, Max. Max, posso te chamar de Max? Sim, pode, pode. Qual cunha que eu ganhei aqui no Brasil? Max, eu conheço você faz muitos anos, tenho uma amizade há muito tempo, conheço o seu recurso aqui no Brasil, em São Paulo e também em outras cidades do Brasil. Você fez uma carreira bem interessante, trabalhou na Deloitte, trabalhou em outras multinacionais e eu queria um pouco entender o que você faz aqui, você estudou na Bucconi, fez o percurso de três anos em Milão. Fiz três anos e também fiz a especialística, basicamente, dois anos adicionais, mestrado, basicamente, como eu chamo no Brasil. E estudou o quê? Então, no começo eu fiz três anos de economia e finanças, o velho Clef, no passado, chamava assim, enfim, tem as letrinhas famosas da Bucconi, que a universidade conhece muito bem e no mestrado eu fiz dois anos de administração de empresa, basicamente, médio, então eu fiz três mais dois no clássico, né? Eu comecei em 2007 e acabei em 2012, eu ganhei um pouquinho para terminar meu TCC de mestrado, mas eu entreguei tudo em 2013, no final, no começo de 2013. E você chegou aqui no Brasil? Quando? Eu cheguei aqui em 2014, mas eu conheci antes no Brasil, eu já vinha para cá, viajava para lá, viajava mais a lazer, a partir de 2009, e depois também fiz um estágio aqui, também fiz um pequeno projeto aqui, anos depois, antes de acabar a minha faculdade. Eu já conheci o Brasil, já conheci, já sabia falar português, já sabia como funcionava a cidade de São Paulo, já conhecia essas coisas. E você, o primeiro emprego aqui foi em São Paulo, certo? Foi. Então, vamos, vou explicar um pouquinho melhor. Na Bocconi você tem a possibilidade de você fazer estágios no exterior, o Internship Abroad chama. E na época eu já, por muitos pessoais, eu visitava o Brasil, queria fazer algo aqui em São Paulo, e consegui achar um Internship Abroad que a câmera, a câmera de comércio estaria a fazer aqui. Na época eu estava numa edificidade, era um centro, e aí eu gostava de três meses, mas pelo menos me deu a oportunidade de conhecer como funciona o mundo de negócio daqui no Brasil, para ver se realmente é isso que eu gostava, sabe? Eu gostava mesmo de estar, além de viver aqui, também trabalhar, ter uma vida profissional aqui. Então foi isso, foram três meses legais. E depois, em 2013, quando eu fui, depois que eu tive o meu diploma de mestrado, eu vim para cá fazer um projeto de uma empresa de M&A, que eu tinha estágio na Itália, e eles pediam a alguém que comecesse a ser a renda do Brasil, que faça em português. Então eu fui para cá fazer alguns projetos de M&A aqui. Aproveitando que você falou dessa parte de M&A, você tinha algumas características, habilidades que você aprendeu na faculdade, que você usou imediatamente, ou foi mais aquela coisa, vou fazer coisas práticas que não estudei na universidade, mas de repente depois você usou as atividades da faculdade? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque ainda hoje eu tenho pessoas de 20 anos que estão na faculdade e perguntam isso. Não na Bocone, mas na faculdade de locais, mas eu diria que mais do que 50% eu consegui aproveitar quando eu fiz esse trabalho de M&A, simplesmente porque na faculdade realmente, eu pratico na Bocone, eles te dão os materiais para você desempenhar bem um emprego desse, porque você precisa conhecer anais de balanço, anais de DRE, você precisa saber conhecer números dentro de um repórter da empresa, criar repórter da empresa. fazer evaluation, basicamente. DRE seria demonstração de resultado. Exatamente. Então quando você fala de anais de números e anais de balanço e evaluation, Bocone com certeza fornece todos os materiais necessários para você conseguir aplicar no dia a dia no trabalho. O que não consegue te fornecer são mais soft skills, que por exemplo, conseguir falar com o diretor de empresa, negociar, habilidade de negociação, ou criar materiais específicos detalhados em Excel ou PowerPoint, isso você aprende no dia a dia. Mas também a verdade é que tem alguns cursos eletivos que a Bocone fornece que você consegue, de maneira específica, estudar. Por exemplo, eu não fiz curso de negociação na Bocone, eu aprendi na vivência do trabalho, mas eu lembro que tinha curso que você podia fazer alguma aula teórica. Mas quando se faz de soft skills, é melhor você, melhor e mais parte que aprende no dia a dia. Hard skills, a Bocone, fornece de uma forma muito boa, realmente. Prepara muito para o mercado do trabalho. Talvez isso, em todas as universidades, funcione com as atividades paralelas que a universidade oferece. A Bocone com certeza tem as associações, a parte esportiva, a parte mais lúdica. Por exemplo, rádio. Eu fiz muita rádio, muito rádio. Então, aprendi na prática. Eu não era jornalista, eu aprendi no rádio a lidar com uma entrevista, apresentar músicas, apresentar notícias. Então, essa parte aqui mais prática, as universidades estão cada vez mais práticas, implementando. mas nada que possa comparar com uma experiência, de fato, na empresa. E também, para ser mais justo, é verdade que a gente fazia também vários assignments, onde você fazia trabalho de grupo. E você precisava apresentar, além disso, além de fazer o trabalho de grupo, você precisava apresentar para o professor, para a aula inteira. Isso é uma forma menor, reduzida, é o que você faz no trabalho. Você prepara o trabalho com seus colegas, alguém lidera, alguém trabalha no dia-a-dia, forma mais detalhista, e as pessoas apresentam. Então, basicamente, a forma reduzida é o que você faz no mundo com a parte de trabalho. Só que os desafios são diferentes. Mesmo parecidas são diferentes, mas a gente faz isso. E você acha que tem algumas ferramentas, por exemplo, sei lá... Eu, particularmente, tenho um pouco de vergonha em falar, mas quase nunca usei Excel na faculdade. Então, quando eu cheguei no mundo de trabalho, tive que aprender correndo, e claramente não virei um craque do Excel como gostaria. Mas você tem algumas ferramentas que você fala, nossa, eu usava já na faculdade. Essas duas eu usava. Eu usava Excel PowerPoint, mas de uma forma muito, muito suave. Por exemplo, PowerPoint, ninguém te ensina a você fazer de uma forma como, por exemplo, as principais consultorias no meio do página. Você faz de uma forma muito básica, mas já no começo. Pelo menos no trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia do que se cantava. Excel também. Mas, por exemplo, eu usava para fazer análise de números, de empresas, de business case, sabe? Mas, assim, nada de aprender fórmulas complexas. Não te ensina como você faz um pelo cápio. Você fica pelo menos no dia a dia no trabalho, por exemplo. Ou o dashboard, sabe? Ah, o dashboard mesmo. Ou o BI, você faz um trabalho e você não vai fazer a faculdade. De repente, agora, talvez isso tenha mudado, mas na minha época era assim. Exato. O PowerPoint ainda funciona ou foi substituído pelo Canva 100%? Depende. A gente prefere o Canva, né? Depende de empresas e empresas. As empresas mais tradicionais, a onda ainda pede que seja feita a apresentação e relatórios do PowerPoint estejam entregues e apresentadas para o comitê. Algumas não. Algumas outras, não. Algumas que são mais digitalizadas, realmente, elas privilegiam mais carvas, privilegiam mais novas tipos de aplicações ou mais ágeis. Formas mais ágeis. Porque, afinal de contas, você vai provar um PowerPoint, quer dizer, horas, dias, revisar, ir de volta, fazer apresentação. Não é ágil. É algo que talvez daqui a um usar não tenha mais. Talvez seja só uma coisa específica. E, Max, a sua vida em Milão, você tem alguma lembrança? Você é de Como, né? Exatamente, sou de Como. Uma cidade perto de Milão, famosa pelo lago de Como, que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu aconselho todos a visitar, quem não conhece. Mas você vivia a vida de Milão, a vida na Bucone? E, claramente, ia e voltava para casa, mas conseguia viver nas festas, as associações, a parte mais... Lúdica. Lúdica. Não, realmente, isso está certo. Eu, por viver em Como, na verdade, perto de Como, uns quilômetros de lá, eu tinha a facilidade de voltar de trem. Então, demorava 40 minutos e 40 minutos a voltar. Não precisava eu morar no pensionado, por exemplo. Que era um lugar, na época, famoso, onde o pessoal de fora vivia. Ou alugar algum apartamento. Hoje em dia, a Bucone criou um novo capo gigantesco do outro lado da quadra, original da Bucone. Então, o espaço para a cidade ser maior ainda, exatamente. Na minha época, eu estava sendo puxado a criar e depois os poucos pegaram e construíram. Eu fui lá ano passado e vi, é maravilhoso. Mas, no meu caso, não precisa. Quem mora em Como, Varese, Leco, Clod, Baguia, dá para ir e voltar. Mas, o que eu fazia era, realmente, tentar ficar o mais perto possível, né, de Milão, visitar o mais possível a faculdade para eu, sabe, ter a possibilidade de ter a vivência da faculdade, ouvir as aulas, tomar nota. É muito importante, né? Porque tem o conhecimento de produção de espaço que você não consegue só pegar dos livros. Então, eu fazia esse bate-mota muita vez. Era a minha vida, né? Só que, assim, realmente, aproveitava a possibilidade de conhecer pessoas novas, não somente italianas, mas também de fora. Então, assim, tinha associações de esporte. Eu jogava futebol com meus colegas da Bucone, que ainda jogam aqui em São Paulo. A gente não perdeu esse hábito, né? Fazíamos as pessoas de cultura e de música também, que meus amigos que faziam, puxavam a gente que era de fora. E, obviamente, também pegava muito o gancho de a gente visitar e estudar na biblioteca ou no refeitório. Basicamente, era isso, mas música é mais questão de esporte. Mas você acha que quem, por exemplo, chegava de outra cidade longe, né? Ou estrangeiro, aproveitava mais que você? Acredito que sim. Eu acho que, para o brasileiro, essa é a grande chance. Acredito que sim. Aproveitar cada minuto. Aliás, eu já na época conhecia brasileiros lá. Eles fizeram intercâmbio, eram da AGB, eram da USP, e eram fazer intercâmbio na Bucone. Isso foi muito mais na minha época de mestrado do que na época de bacharelado normal. Eu já conhecia pessoas lá. Eu falava português, na época, arrancando, mas já conhecia pessoas lá. Eles conheciam mais festas do que você. Com certeza. Tenho dúvida absoluta. Ah, o fato de eu voltar cortava um pouco a questão, né? Mas, morando lá, a pessoa que morava de fora, eles aproveitavam muito mais, com certeza. E você mantém, até hoje, contatos com o networking da Bucone? Você aproveitou também a parte da rede de contatos? Aqui também tem um grupo de alunos, né? De ex-alunos da Bucone. Mas, eu digo, durante o seu percurso também de trabalho, você conseguiu aproveitar? Então, quando eu me mudei pra cá, eu mudei pra cá basicamente logo depois que eu me formei, em 2003. Portanto, assim, eu mantinha, no começo, um contato com meus ex-colegas da Bucone, mas, como eu vim pra cá, eu tive que nem conseguir usar a minha rede de contatos de networking. Então, no começo, eu me apoiei muito mais nas faculdades, que a Bucone tem uma parceria. Por exemplo, amigos da GV, amigos da INSP, amigos da USP, eu consegui fazer esse tipo de networking. No começo, quando eu vim pra cá, eu não consegui aproveitar muito a questão do networking Bucone e a dominar Bucone que tem aqui em São Paulo. Na época, eu fazia poucos eventos, eu não conhecia muitas pessoas também, eu conheço isso. Aos poucos, eu comecei depois a me aproximar. E teve um tempo bom, eu fiz isso. Eu consegui fazer muito contato com a pessoa da Bucone. E outra pessoa eu conhecia, e a gente conhecia outra. Então, eu consegui, depois, um tempo, porque esse networking foi na Bucone. Mas, era um pouquinho mais da rede online, quando eu não conhecia muito a rede online. Depois, eu entreguei as duas. Esses últimos anos, eu fiquei um pouco fora, mas eu vi que estão fazendo muita coisa boa e pretendo eu voltar a conhecer pessoas novas aqui. Exatamente. Porque eu vi que estão fazendo um trabalho bem legal. que antes ele estava um pouco frio e parado também. Um atos e baixos, né? Sim. Mas acho que agora voltou muito bem. É normal. Eu recebi, recebo por e-mail, né? As notícias, na newsletter. Acho que agora voltou a ter um trabalho bem interessante. Eu não me proponho. Você tem algumas, voltando à sua carreira aqui em São Paulo, você tem algumas características que você quer mencionar, que você viu, né? De algumas empresas, né? O mercado de São Paulo é um mercado concorrencial muito forte, muito dinâmico. Só que eu sempre acreditei que nós, que estudamos fora, né? No Brasil, tínhamos uma grande chance, uma oportunidade. Primeiro porque, claramente, falamos mais idiomas. Então, era uma chance, primeiro, nos idiomas. E depois, a visão do mundo diferente, que talvez as empresas locais gostem de ter. Você tem algumas, alguma característica que você viu também? Você falou, nossa, eu me dei muito bem porque eu tinha isso e isso e aquilo. Então, eu acho que você trouxe à tona um tópico bem interessante. A questão de pessoas como, no caso, os meus dois, que nos mandavam para cá. E temos uma, imensamente, internacional. Porque, afinal de contas, Itália não é Brasil. Tivemos desafios na nossa vida. Foi o pessoal e o pessoal diferente do que está aqui. Então, obviamente, é algo que aqui as empresas buscam. Buscam, mas é um... Mas isso vale muito mais, eu posso falar do meu caso, para empresas multinacionais. Porque são empresas que precisam de uma pessoa que, em mim, tem um background mais... Vamos falar assim, mais internacional. Porque, realmente, traz línguas estrangeiras que as pessoas que... Pelo menos quando eu comecei a ter uma carreira a conhecer um pouco, por exemplo, inglês. Ainda tem uma taxa de conhecimento de instrumento muito baixa aqui no mundo corporativo. Italiano não é uma língua ainda assim muito usada aqui no mundo do negócio. Se você não trabalha em uma empresa italiana. Por exemplo, uma Pirelli, uma Fiat. Ou Stellantis hoje. Ou, sei lá, Ferreiro. Essas multinacionais italianas. Mas, de qualquer forma, o inglês é muito importante. E a Boccoli preparou muito bem essa questão do inglês. Porque eu tinha diretamente, toda vez, exames... São, enfim... Testes em língua inglesa. Ensinos em língua inglesa. Na época, hoje, ninguém é muito mais forte. Mas, na época, eu procuro que era na minha época, que era de aeroport. Supervalor. Realmente, o perfil internacional é bem procurado. Até porque, no mundo onde eu trabalhei, previamente, que é de consultoria, não somos pagos para resolver problemas de clientes. Então, precisa de uma pessoa que pensa fora da caixa. Uma pessoa que traz uma experiência diferente. Que agrega um ponto de vista que, talvez, as pessoas que estão aqui não conseguem ver. Porque não tem uma vivência aqui no Norte e fora. E, também, a postura que nós temos. Que a Boccoli, como eu estava com você, sobre fazer esse tipo de exame, de teste. Sobre trabalho de grupo e exposição. As pessoas não têm aqui como a gente tinha. Eu acho que essa questão de como nós enfrentamos o Program Sobbing. Isso ajudou a trazer a oportunidade para a minha vida. Uma profissional aqui, de carreira em São Paulo. Sobretudo, em mundo de consultoria. E você chegou, né? Porque eu conheço a sua história. Você chegou a fazer consultorias também fora de São Paulo. Em outros estados. Sim. Eu trabalhei um ano em Curitiba. Um ano em Uberaba. Fui e visitei também em outras cidades do Centro-Oeste. Então, assim, realmente... Eu não conseguia, através do meu trabalho, de consultoria ambiental do Brasil. Não uma forma completa, mas... São as minhas as principais cidades, né? E também visitei fora. Também visitei Toronto. Fiz também projetos aqui, remotamente. Porque, depois, o trabalho de remundo virou mais híbrido. Fiz também projetos para outras autoridades. Eu fiz clientes para São Paulo, remotamente. Então, foi isso. E você também conseguiu se promover em várias outras situações, né? Ou seja, a sua expertise, a sua profissão é muito procurada, né? Então, conseguiu também escolher algumas empresas, né? E pular de uma empresa para outra, avançar na carreira. Exatamente. Ah, é... O que... O que... O que o mundo da consultoria... O que o mundo da consultoria é o que a gente prepara para esse tipo de... De experiências para a consultoria, né? Porque no mundo corporativo, nas operações das empresas, ao mesmo tempo, precisa de um perfil diferente que a consultoria consegue fornecer para essas empresas. Então, assim... Também ter essa possibilidade, através do meu propósito de cadeira que eu fiz. Foram, basicamente, no meu caso, pelo menos no mercado pessoal, Foram, basicamente, experiências que eu tive por indicação. Porque, ainda assim, hoje em dia, mesmo sendo no mundo digital, Ainda assim, é muito importante ter e manter e curtir o nome de networking Para você conseguir verificar, Averiguar as possibilidades e oportunidades futuras, né? Às vezes, você está em uma empresa que você... Não está sempre planejado por seu tipo de carreira e de vida. E, por isso, é importante você ter um network que te permita, depois, Fazer com que você consiga passar. Se você está afim, né? Fazer esse tipo de experiência. Passar a... Trabalhar em outras empresas. É importante... É muito 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 importante... Eu vejo isso acontecendo muito aqui... São Paulo e Brasil... Meduzindo... Por que isso? Só para você explicar... Um pouco mais do parâmetro. Você comentou anteriormente que o mercado de São Paulo... É um mercado concluente. Será verdade. São 12 mil pessoas... 20, se não sei mais disso... Se você colocar... A Grécia e São Paulo. E... Aos poucos que você cresce na carreira... Você começa a ter mais responsabilidades... E... E... E as pessoas... Fazer esse tipo de escolhas... E cargos... Mais responsabilidades... E ter mais... Como eu falo assim... Uma questão... Mais de confiança. Quando você constrói confiança... Quando você já constrói... Alguém... Por indicação... Ou porque ele já acabou com essa pessoa... E os cargos... Os cargos... Com os disponíveis... E o número... Como você tinha antes... Quando começou a carreira... Então essa questão de... Ser... Ou conhecer... Pessoas... Que já trabalham contigo... É muito importante... Para complementar... Os seus conhecimentos que você... Já tem... Porque você demonstrou isso... No longo da carreira... Mas a pessoa precisa ter... Confiança no seu trabalho... Então o networking... Nesse caso... É muito importante... Para você depois... Conseguir... Vamos falar assim... Novos cargos... Novas empresas... Se você entende... Que você quer... A muda de carreira... É isso. É isso. Então Max... Se você... Se você tivesse que achar... Um... Um conselho... Tivesse que falar... Para um estudante... Que está... Começando agora... A carreira... Está terminando... A universidade... Qual seria... O conselho principal... Do que ele precisa? É uma bela pergunta... Porque o mercado... A bela pergunta... Eu vou responder... Com base no que... Eu também tive de experiência... Mas... Hoje em dia... A universidade é diferente... Hoje em dia... O mercado é diferente... Ou... As pessoas que entram no mercado... Hoje em dia... Mas... Com base na minha experiência... Eu acho que assim... Terem as melhores notas... É muito importante... Se possível... Para sair com a nota mais alta... Da faculdade... Para ter um ótimo tipo de entrada no mercado... Mas não é tudo... É importante... Mas... Quando você... For no mercado do trabalho... Isso eu vejo muito... Aqui... Muito importantíssimo... Não na Itália... Na Itália... Acho que... A nota de saída ainda... É relevante... Mas aqui... Não tanto assim... As pessoas não olham as notas... Olha... Olha mais soft skills... Com... Juntas com... Com o que você fez na faculdade... Com o seu record da faculdade... Então assim... Notas é importante... Mas não é tudo... Então é muito importante você... Se você quer uma carreira... Muito boa também aqui... Começar a procurar... Juntar... Junto com a questão de... De... De trabalho na faculdade... Também... Fazer estágio... Mais estágio possíveis... Coletar mais... Experiência de trabalho possível... Para que você tenha as duas... As duas vertentes... Boas para o mercado... Então... Tanto a questão de trabalho... Ter para a faculdade... Como eu trabalho para a faculdade... Que são... Os seus estágios... E começar a criar uma rede de... Networking... É muito importante... As pessoas que você... Cursou... Na faculdade... Elas podem virar... Além de seus... Amigos... Ou... Alguns podem ser... Até mil milhões de amigos... No futuro... Eles vão virar... Seus colegas... Então é bom... Você manter contato... Com as pessoas... Porque... Você... Vai querer... Um dia... Trocar figurinhas... Trocar oportunidade de trabalho... De negócios... Com as pessoas... Então é muito importante... E no futuro... Essa... Essa rede de contato... Vai virar... Autopidade... Uma pessoa... Que faz coisa... Com a pessoa... Que você... Que você... Vai usar... Para a carreira... Então... O networking... Talvez seja... A chave... De compreensão... Do futuro... Para... Uma pessoa... Que está... Começando... Exatamente... Eu realmente... Concordo... Com você... Porque... Também... No nosso trabalho... A gente... Só vive... De networking... Só contatos... E... Essas amizades... Nos ajudam... Eu vou fazer... Um exemplo... Que você... Entra... Você... Contando em... Construir... Pelas suas hard skills... Por exemplo... Conhecimento de... Analíticos... Mas você... Não sobe... Na carreira... Só por isso... Sobe... Na carreira... Porque você... Consegue... Gerenciar pessoas... Você consegue... Manterem... Um network... Muito bom... Tanto... Internamente... Com... Com... Sócios... Diretores... Com... Com... Então... Assim... Você pode ver... O que te faz... Crescer... Na carreira... É soft skills... E isso... Não é de todos... Se a pessoa não tem... Vai atrás... E tenta construir... Porque também... A pessoa... Naturalmente... Não é do mundo reportado... A... Até isso... Às vezes... A pessoa nasce com isso... A pessoa tem que construir... Por exemplo... Construa isso... Não precisa ser construído... Nada é feito por acaso... Acho que a questão é de... Querer... Ir atrás... E treinar... Max... O... O seu... Momento... Lembrança... Da Bocconi... De quando você estava lá em Milão... Tipo... O que você lembra... O momento da... Não sei... Eu tenho várias... Várias lembranças... Vários momentos... Além... Claramente... Da parte... De festas... Que é importante... Gente... É muito importante... Não... Mas... Falando sério... Eu tenho várias lembranças... Como eu disse... Do rádio... Que eu fiz rádio... Qual é o seu momento... Que você lembra com prazer? Ah... Eu... Eu... Lembro com prazer... A Bocconi... Porque... Assim... Muitas amizades lá... Que ainda tenho... Que ainda lembro pra minha vida... Eu lembro... Dos... Dias e noites... Que a gente... Estudava... Tanto de casa... Como na... Livraria da Bocconi... Ou... Os... Os exames... Que a gente... Batou a cabeça... Passaram... Passaram... Eu lembro ainda... Com o carinho... A estrutura que a Bocconi tem... De... De semi-oval... Que a gente... Eram as aulas que a gente tinha... Era... O vilódromo chama... Era o vilódromo... A gente... A gente fazia... Tardinha... Falava... A gente falava de... Os exames... Da vida... E foi lá... Tem também a parte de... Vários cursos que a gente tinha no... Lá fora das aulas... Onde a gente... Sabe... A gente passava na aula... Passava na lição... Eu... Não tinha essa experiência de... De radio como você... Aliás... Eu tinha a rádio Bocconi... Mas eu nunca participava da Bocconi... Tinha sido interessante, mas na época, não sei... Agora, a parte da ansiedade dos exames, eu esqueci. Não, eu não esqueço, porque realmente foram exames difíceis. Sobretudo os orais, as provas orais. Era muito complicado. Todo mundo estava com medo de não passar. Pegava as perguntas difíceis. Max, grazie, eu te agradeço pelo seu depoimento, pela sua história. Eu conhecia já uma parte da história. Espero que também os nossos amigos aproveitem todo o conteúdo que você nos deu e que também ajude a escolher uma carreira que seja na Bocônia, que seja na Itália, mas que seja realmente inspiradora. Porque estamos tentando inspirar os amigos aqui do Brasil a fazer essa carreira internacional. Grazie, Max. Muito obrigado. Até uma próxima. Grazie a todos vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal do Bom Giorno São Paulo e acompanhem os talentos inspiradores Knowledge That Matters com Bocônia. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.